Mais um convidado, não, mais uma convidada, mais uma convidada. É que em 1996 também tivemos uma revelação. E as três revelações, os três artistas mais votados foram Lavinia Vlasac, Kiririka e Thaís Araújo. Com muito prazer eu vou conhecer e receber neste palco Thaís Araújo, Thaís Araújo, pode entrar. É um prazer em conhecê-la. É bem bonita, sabe? Obrigada. Você está com 18 anos já? 19. Quando você começou lá na Manchete, o pessoal dizia que você ainda não era a maior idade. É, eu estava com 17 no início da novela. E foi o seu primeiro trabalho? Não, eu fiz TV, eu tinha feito Tocar a Grande antes, que era uma novela na Rede Manchete também. Sim, sim. E fazer teatro antes. Mas e quem foi buscar você para colocar na Chica da Silva? Foi o Avoncine, foi o Walter Avoncine. Eu fazia Tocar a Grande e assim, faltando poucos dias para começar a novela, ele me ligou, eu estava gravando o Tocar e falou, eu quero que você seja a Chica. Quase morri, né? Eu falei, olha, você está um pouco equivocado, não vai ser possível e tal. Depois ele acabou conversando comigo, me convencendo e valeu muito a pena. Mas por favor, receba o troféu tão merecido. Obrigada. Obrigada, obrigada Silva. Eu queria agradecer a equipe da novela, que essa novela foi feita, foi muito difícil para todo mundo fazer assim. Foi muito difícil para todo mundo. Eu acho que se eu ganhei, a novela ganhou, todo mundo ganhou, agradecer a galera lá da Manchete. Uma novela do Valsir Carrasco. O Valsir que está aqui, estando vacinação, né? Dia 25, né? Dia 25, e que usava um pseudônimo, né? Adamo Angel. Adamo Angel. Era esse? Era Adamo? Eu acho que sim. Eu acho que era esse o codinome do Valsir Carrasco. Era. Bem, tomara que o Valsir Carrasco tenha êxito com a próxima novela. Eu espero também. E tomara que você tenha muito êxito com as próximas novelas. Tomara. Obrigado a você. Mais uma vez, aplausos da plateia. Prazer em conhecê-la. Prazer também. Sucesso. Obrigado. Sucesso.